Mas eu não quero saber, se tiver me gravando vai levar strike, tá avisado? Eu não tô te gravando Ai, se tiver me gravando vai levar strike, nossa Olha aqui, se você me gravar eu vou te dar strike Nossa, eu acho isso um absurdo Menina, eu preciso fazer uma operação urgente Ai, sério, ai eu também, mas sei lá, né, é muito difícil Ô, se meu pai estiver vendo esse vídeo aqui, tô lascado, hein O que? Ai, ó, ô galera, vamos lá, né Ô galera, vamos lá, né Gente, é o seguinte, eu vim aqui pra falar pra vocês que quem quiser passar na minha loja vai estar no primeiro link da descrição Ai, babei Alguém poderia, por gentileza, me ensinar como que eu boto outra tecla pra eu poder falar Porque tipo assim, minha mão tá que nem uma aranha em cima do teclado pra eu poder falar com vocês Caraca, velho, eu sou muito ruim nesse jogo, parça Acho que eu vou botar pro Minecraft, porque eu sou muito ruim nesse jogo, me perdoem, é minha primeira vez Olha aqui, Jennifer, você não sabe falar, Jennifer Jennifer, Jennifer, você não sabe falar direito Para de me chamar de Jennifer, seu puto Jennifer, por gentileza, você poderia, por gentileza, por gentileza mesmo, assim, na moral, parar de falar assim Floca, você é casada? Se você não for casada, quer casar comigo? Ai, que perdoe, meu Deus Jennifer, calma, não fica com ciúmes, tá bom, amor? Mas meu coração aguenta dividir com todas Eita, é só isso daí, é homem ou mulher? Opa, tem outro ciumento aí, ó, na cal Você nem sabe se é menina, velho? Floca, por que que seu nome é floca? Depois dessa eu vou até dormir Eu acho que tá menino, vai, deve ser uma criança aí Tô brincando, mano, também joga Minecraft, pode ver lá no canal do YouTube lá, é mó da hora, fi Ó, se eu fosse você, não pesquisava o Lobinho no YouTube porque ele grava Minecraft, inclusive ele tá aqui na nossa sala jogando E ele tá quieto porque ele tá super concentrado, quer dizer... Meu Deus não funciona, meu Deus não funciona Tô nem aí, amigo Ninguém liga, amigo Floca Vamos focar no game, velho Vamos focar no game, velho Lobinho, por que que você tá no outro time mesmo? Ah, por que eu não sei Razor, o Lobinho abandonou nós pra ir no outro time, velho Gente, não cessa se você é só um Não entendi o... Ai, nossa Não entendi o porquê de maluco, se ele é maluca É, eu sou maluca, tá querido Jennifer, agora eu vou te ensinar a jogar a CSGO, ok? Primeiramente, você tem que andar assim como eu, sacou? Andando como eu Aí você vem aqui no ponto, mata esse cara igual o irmão que matou, sacou? Aí você vem agora, tipo, invadindo aqui na base dos inimigos, finge que eles não tão escutando a gente, tá bom? Só finge que eles não tão escutando a gente Quero me enjar, mano, e aí? Gente, é a minha primeira vez no CSGO, eu queria dizer isso Na verdade, faz muito tempo que eu não jogo, porque eu joguei duas vezes Eu acho que eu sou do PB, mas não sou do PB Oi, floca, voltei Oi Conseguiu entrar? Aí sim Aí sim, Lobinho Se não é pela floca, você não entra, né? Seu pedaço de merda Ele é muito ruim, mano, tira ele aí Você vai ver, o frag dele vai ficar, tipo assim, 10 barra 45, tá ligado? Poxa, mano, deixa eu jogar, mano Se ele matar 10, né? Porque geralmente ele não mata nem 10 Ô, Bim, fala Minecraft aí Minecraft Ai, caraca, eu vou mijar, velho Eu vou matar todo mundo agora, agora eu vou jogar, agora eu vou jogar nisso Ô, meninas, vamos conversar? Vamos dar uma conversada? Gente, agora eu vou cantar uma música muito famosa dos meus tempos É aquela assim, ó, minutinho que eu sair de casa, minha mãe disse graças a Deus Passou a mão nos meus cabelos, passou gel também e me penteou É assim, né, Jennifer? Ah, mano, nas costas Ai, miga, eu acho isso absurdo Nossa, babado Gente, você só toma nas costas Ó, adorei a gente que fica só unha, por favor Menina, nem te conto, você acredita que tive um trabalho pra poder fazer elas hoje? Ai, sério, me conta Sério, tipo assim, eu fiz a minha unha ontem, né, aí o que acontece? Uma menina me elogiou na rua, falou assim, nossa, que unhas lindas Você acredita que hoje todas as minhas unhas quebraram? Ai, eu acho que ela... Caraca, velho, eu te odeio muito, velho Eu nunca mais mostro minhas unhas pra ninguém Gente, gente, vamos conversar, vamos ser amiguinhos Conversa Abre a boca e fala Dizem que o Timotinho ele é baitona, porque ele fica matando nós Quem? Caraca, ele falou que o mal mais triste, né? Mano, você tá me focando, foca, mas não sufoca Já dizia MC Piladen Caraca, Azor, você tá ruim, mano Por que é uma coisa? O cara tá me matando Ai, cara, nas costas, velho Que que esse cara quer fazer aqui nas minhas costas? Vamos lá Oi, lindões E ai, galera, voltei, mano Nossa E ai, salve, salve, mano Mano, esse mapa é muito top, mano O que foi, mano? Oi O que foi, mano? Foi, mano? Ah Acabou Nossa, tomei um HS Tem que ter minha mão aqui na sua cara Ah, mano, por que que eu vou recarregar na hora errada, velho? Cara, deixa eu falar um bagulho aqui pra você Fica na moral aí Se você não quiser arrumar problema comigo Oi, Azor, tudo bem, seu lindo? Oi, linda, como é que você está? Ai, amiga, Azor, lutei! Olha isso aqui, olha essa arma Olha essa arma aqui, sensacional Ela é chamada de teco teco Porque ela faz teco teco quando atira, tipo Ai, não me atira Ah Ah Olha o cara, hein, Azor Acabando com a nossa graça aqui, hein, Azor Carrega aí Carrega o quê? O armamento O armamento Você dá um... É isso, é isso, é isso, né? Nossa, achei que não era meu time, mano Ai, com a lenha Gente, sabia que a Jennifer tem um canal no YouTube muito famoso? Não Mentira, hein Mentira Azor, é você aquele do YouTube que tem quase 200 mil inscritos? Aí, tá vendo, mano? É, é Meu Deus, eu sou só fã Qual é, mano? Ô, qual é? Mano, pra vocês precisam gravar o vídeo de amanhã, galera Olha meu frag, olha meu frag Que porra você tem? Eu batei hoje Ah Mano, não valeu, sabe por quê? Tinha um hack na partida aí que ele, tipo Quando ele me olhava, já dava HS em mim Não entendi nada O hack é o bot que tava ali, né? É É É esse mesmo Oi, meninas E aí, meu Deus, qual é? Vamos jogar E aí, mano? Beleza Aqui quem tá Aqui quem tá Aqui quem tá